Esse ano, a quinta edição do concurso traz como tema I Love Rio, como forma de homenagear o Rio de Janeiro. Ao todo, 17 casais de escolas públicas e privadas participam do evento. O casal vencedor ganhará um ensaio fotográfico, bolsa estudantil, um ano de academia grátis, além de participar de concursos de beleza a nível estadual. O evento é uma produção da Lauk Model. Confira agora o último ensaio. Alô, galera do Picos Notícias. Estou aqui com todos os candidatos concorrentes ao Top Model Estudantil 2013. Esse evento que vai acontecer logo mais na Praça de Alimentação de Picos. São 17 instituições concorrendo ao título nessa quinta edição com o tema de I Love Rio. É um tema escolhido por nós, da Lauk Models Brasil. E convido você logo mais a assistir esse grande evento, com grande repercussão da mídia. Convido todos a assistir o Top Model Estudantil 2013. Tchau! 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 Tchau!